Olá, meus caros. Gostaria de conversar com vocês agora sobre uma circunstância até desagradável, que é quando você tem a visita de um fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, então o fiscal do governo do Estado de São Paulo, que vai aí olhar naturalmente as operações da sua empresa com foco na temática do ICMS, e que durante os trabalhos, o exercício da sua atividade de auditor fiscal, esse fiscal encontra coisas erradas e lavra um alto de infração e imposição de multa. Então você recebe o fiscal, atende e no fim do trabalho de fiscalização acaba surgindo um alto de infração. Este alto de infração, ele pode cobrar diversos itens que o fiscal tem encontrado. Por exemplo, ele pode cobrar impostos que você não pagou. Mas além de cobrar impostos que você eventualmente não tenha pago, esse alto de infração, ele pode também aplicar a você multas, ou porque você deixou de escriturar notas fiscais, por exemplo, ou porque você, de alguma forma, vamos resumir, infringiu o regularmente do ICMS do Estado de São Paulo. Então você pode, no final do trabalho de fiscalização, ter um alto de infração que tenha dois itens diferentes. Os impostos que eventualmente deixaram de ser pagos e as multas regulamentares. Sobre essa parcela das multas, e eu não estou falando aqui das multas por atraso no pagamento, eu estou falando das multas regulamentares que estão previstas lá no regulamento ICMS. Quando o contribuinte deixa de fazer isso ou faz aquilo de maneira incorreta, ele será multado em tanto. Então, estas multas que constam lá do seu alto de infração e imposição de multa, elas têm um desconto para pagamento. Então, no alto, ela vai aparecer com um valor, mas, quando você for pagar, em determinadas circunstâncias, você tem o direito à redução daquela parcela da multa. E estou sendo cuidadoso em explicar isso pelo seguinte, esses percentuais dos quais nós vamos falar, eles não se aplicam ao valor inteiro do seu alto de infração. O fiscal foi aí, fez uma multa de R$ 10 mil, você não necessariamente terá esses descontos que eu estou lhe contando sobre os R$ 10 mil. Você precisa separar o que é imposto e o que é multa, você terá o desconto sobre a parcela da multa, apenas. Então, esse desconto funciona assim, você tem 70% de desconto do valor da multa, se pagar o alto de infração em até 15 dias depois da data da lavratura. O fiscal foi, lavrou o alto, se você pagar integralmente em até 15 dias, você ganha 70% de desconto no valor da multa. Se você não pagar em 15 dias, mas pagar em até 30 dias, entre 15 e 30 dias depois da data da lavratura, você ganha 60% de desconto. Esses percentuais, inclusive, aumentaram. Antigamente, o desconto era de 50%, agora eles são maiores. 70% se você pagar em 15 dias, 60% de desconto se pagar em 30 dias. Vamos imaginar que você opte por não pagar. Ao não pagar, você tem o direito de fazer a sua defesa. Então, você vai lá e protocola uma defesa, discutindo aspectos do alto de infração com os quais você não concorda. Terminado o processo de defesa, do saldo que você estiver condenado a pagar, você ainda tem 45% de desconto das multas, se pagarem até 30 dias depois do julgamento da defesa. Se você não estiver satisfeito, terminada a decisão da defesa e não quiser ainda aceitá-la, você pode recorrer dessa decisão. Uma vez que você impetrar o recurso, ele será analisado, julgado. Ao fim do recurso, se você continuar condenado a efetuar o pagamento e pagar em até 30 dias depois do julgamento do recurso, você pode ter um desconto de 35% do valor daquela multa. Então, você vê que há diversas hipóteses e momentos em que você ganha desconto. E também sempre é concedida a você a possibilidade de pegar o saldo daquele alto de infração e parcelar. Quando você parcelar, também existem percentuais de descontos. Esses descontos vão de 55% até 7%. Então, o desconto máximo que você terá se parcelar a multa será 55% e o desconto mínimo ao parcelar a multa será de 7%. Em resumo, o governo de São Paulo modificou a legislação para dar um impacto menor nas multas para os contribuintes e tentar facilitar o pagamento desses autos de infração. Está dada a informação aí. Muito obrigado. 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 Obrigado.